Música Estamos de volta com o programa da comunidade, a gente volta rapidamente lá pro São José Onde o Jorge Teixeira, onde o Emerson Santos volta de lá, Emerson, vamos lá Vamos dar prêmios pra esse pessoal que tá aí Olha o cachorro Ela vai, cachorro? Ih! Eu estou de volta, estou de volta, né? Agora eu vou visitar a última casa aqui, tudo bem? Qual o seu nome? Milena Milena, tudo bem Milena? Olha aí, ó Máquina de lavar cheia de roupa, as bandeirinhas aí, ó Olha aí, que bacana Vamos entrar na sua casa? Pode, pode entrar Vamos entrar, se não travar, né? Vamos orar aí pra não travar, né? Deixa eu entrar aqui na sua casa, aqui a sala, né? A sala, ela tá lá atrás, aqui na frente O que que tem aqui? É o quarto do meu pai, tá trancado Ah, tá trancado E aqui tem o que? A banheira? Quarto? Olha aí, ó E a TV tá fora, gente O que que aconteceu com essa TV aí? Olha, gente, vamos lá Vamos lá, vamos no menu do dia Nós temos arroz, aqui, ó Um arrozinho escorrido Nós temos aqui alho Chá de que é isso aqui? Chá de limão com alho Mas pra que que é esse chá? Pra gripe Ah, pra gripe Aí aqui, cadê? Deixa eu ver Aí tem essa panela aqui Coloca aqui, ó, pro baixinho mostrar Olha aqui Traz uma colher pra mim, mulher Traz uma mulherzinha, uma colher pra mim Pelo amor de Deus Uma colher mesmo, uma colher Olha só esse feijão aqui, ó Tem uma batatinha Deixa eu só provar esse caldo Eu gosto de provar os caldos Deixa eu ver aqui Quente Nossa, que delícia Olha a deusa Como uma deusa Olha aí, ó Que maravilha Mentira Sério? Sério? Olha isso Olha o guisadinho de Traz uma colher Traz uma colher rápido Senão a deusa vai me cortar Pelo amor de Deus Cadê? Deixa eu ver aqui Olha só Olha que delícia Tá ótimo Peraí, tá quente Peraí Hum 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 Apenas Pensa comigo Fui eu Minha amiga Noca dele Obrigada Foi ele que me ensinou Ele Vem cá, rápido Vem cá Ô, senhor Senhor cozinheiro Sou Abre um restaurante Não Abre um restaurante Não Você é sócio Pronto Quem pesca aqui? A rede Quem é que pesca aqui? É meu pai que faz Ah, legal Eu também pesco também Passa na feira e compra E diz que pesquei Minha amiga É o seguinte Qual o nome Do repórter policial Do programa agora? Gisele Paiva Tem certeza? Absoluta Eu acho que você errou Não, senhor Que eu tô assistindo Desde cedo Desde cedo Assiste a Márcia Assiste o Bruno Olha, muito top Ela, muito bonita Seu cabelo tá nota 10 Gostei muito do o visual dela Aplaudo Gostei É morena iluminada Gostei demais Tá muito bonita, sim É, Márcia Gente boa Com certeza É isso, gente boa Ganhou Palma, gente Pelo amor de Deus Olha só que a senhora Acabei de ganhar Tava precisando Sim Tava, cadê? Não tem não aqui? Aqui, ó Cadê? Mostra Eu gosto de mostrar Olha só Olha a condição do dela E agora olha o dela É Que maravilha Minha amiga Nós queremos agradecer Sim Queremos agradecer Qual é o teu nome? Isabelle E ele? Azef Micael Ah, tá É teu filho, esse? Todos dois Ah, que bacana Minha amiga Queremos agradecer a sua audiência A tua participação Você que assiste a programação da TV em tempo O programa agora Muito obrigado mesmo De coração Em nome da TV Obrigado Obrigado Valeu Muito obrigado Pela presença de vocês A gente sempre assiste Nota 10 Vocês todos parabéns E continue assim, sabe Trazendo assim o povo Pra ouvir o povo Que precisa muito, né E trazendo muitos prêmios também Não é isso? Azul, bonita Queremos agradecer a sua audiência Agora Márcia e Bruno Eu quero saber o seguinte Na próxima sexta-feira Onde eu estarei com o quadro Na minha casa agora? Essa é a pergunta E eu volto com vocês aí no estúdio Obrigada Emerson Vai estar na Zona Norte No bairro Riacho Doce Atenção Riacho Doce Sexta-feira Na minha casa agora É aí E nesse momento Chegou a hora Do Agora Polícia E olha só E olha só Márcia Ontem à noite Um homem de 22 anos Foi morto Afatadas Na comunidade do Mundo Novo Na Zona Norte de Manaus Ele é suspeito Do crime, né Aliás O suspeito do crime Já foi identificado Quem traz os detalhes pra gente É o nosso repórter de polícia Juscelio Paio O crime foi nessa rua aqui A rua 4 da comunidade Mundo Novo Na Zona Norte de Manaus Foi ontem Por volta das 8 horas Quando o Diego Santos Paixão Que era conhecido Aqui na área Como Dieguinho Ele foi atingido Com pelo menos Quatro facadas pelo corpo Que atingiram O tórax E também as costas Ele caiu Bem aqui neste lugar Agora Segundo informações Da PM O suspeito Desse homicídio Também já foi identificado Identificado Inclusive Como Thiago Ou Sarado E era morador Aqui da área Do Mundo Novo A polícia disse Que a morte Foi ocasionada Por uma rixa Já antiga Entre o Diego E o Thiago Inclusive O Thiago Ele fugiu aqui Do local Que ainda não foi localizado Pela PM A delegacia Especializada Em homicídios E sequestros Investiga Mais um assassinato Aqui na capital E busca as pistas Para tentar localizar Também O Thiago Apontado Como o autor Desse assassinato Eu volto com vocês Obrigada Juscelio E é o autor Do assassinato A polícia investiga Para tentar localizar Esse homem E também saber A motivação Porque essa motivação É que faz o levantamento De estatísticas E identifica aí Como é que acontecem Esses crimes Para que as políticas Públicas e sociais Consigam trabalhar E evitar Desfechos Tristes E fatais Como esse que a gente está vendo 12h22 Um homem de 33 anos Foi executado a tiros Enquanto jogava bola Na zona oeste de Manaus Isso foi na noite de hoje Juscelio Traz mais esse destaque Para a gente Na noite de ontem Vamos lá Olha Bruno Foi isso mesmo A vítima jogava bola Bem aqui nesse campo de areia Com um grupo de pessoas Quando dois homens Ainda não identificados Chegaram em uma motocicleta E surpreenderam A vítima Que foi identificada Como Eduardo Martins Lima Os criminosos Efetuaram pelo menos Três tiros Que segundo os peritos Do departamento De polícia Técnico-científica Atingiram a cabeça Atingiram a cabeça do Eduardo Aqui no campo Ainda as marcas Da violência Sangue E também A camisa da vítima Que foi deixada Aqui no local Ontem Os familiares Reconheceram O corpo do Eduardo Ainda aqui no campo Mas não quiseram Comentar sobre o assassinato Porém Policiais militares Suspeitam Que a morte Possa ter relação Com o tráfico de drogas Aqui na área Segundo a PM O Eduardo Ele estaria devendo Traficantes De uma boca de fumo Aqui do Nova Esperança Porém O caso Segue sendo investigado Pela delegacia especializada Em homicídios e sequestros Eu volto com você Obrigado, Juscelio Tudo a ver com a porcaria da droga A droga mata, minha gente A gente continua Com o destaque de polícia Que agora de manhã Um jovem de 21 anos Foi encontrado Com as mãos amarradas E 10 tiros Pelo corpo Ali na área Do Jorge Teixeira Na Zona Leste E olha De acordo com a polícia O alvo dos bandidos Seria o irmão da vítima Ou seja Ele foi morto Por engano Quem traz os detalhes E conta pra gente Essa história É o Juscelio Paiva Também na tela Juscelio Olha só Márcia A vítima foi identificada Como Santiago Inuma Corrêa Esse caminho Aqui onde nós estamos Essa área de mata Aqui Foi por onde O Santiago Ele foi arrastado Inclusive aqui A marcas de sangue O corpo dele Foi encontrado Hoje de manhã Por familiares Dentro de um Igarapé E estava com perfurações De arma de fogo Pelo corpo Nós conversamos Mais cedo aqui Com o vizinho Que disseram Que a família Estava procurando Santiago Desde ontem A noite Ela disse Olha os vagabundos Vieram aqui Com o Santiago Amarrado Com a arma Na cabeça dele Mas era ele Disse Era ele Aí já ficou Agoniada Já chorando E ligando Para os outros Lá Quando o dia Amanheceu A gente saiu Para procurar Aí eu não encontrei Eu voltei Para casa E o padrasto Mas o rapaz Ele encontrou E outra informação Márcia Peritos disseram Que o Santiago Estava com as mãos Amarradas Para trás Eles fizeram A perícia Aqui No local De crime E o corpo Seguiu Para o Instituto Médico Legal Agora a delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Investiga o assassinato Mas nós também Conversamos Com a equipe De investigação Da delegacia De homicídios E os policiais Relataram o seguinte Que o alvo Dos criminosos Não era O Santiago E sim Um irmão dele Identificado como Luciano Que não foi localizado Aqui na área Mas a polícia Investiga esse assassinato Para tentar Identificar E prender também Os assassinos Do jovem Santiago Que tinha 21 anos Eu volto com você Aí no estúdio Obrigada Juscel Agora está queimando É uma queimação Agora você ser até irmão Não pode nem ser parente Mas tem que sair de perto Membro de quem usa droga E de quem Acaba assumindo dívidas Com tráfico de drogas E vira traficante Porque ainda pode pagar A própria família Paga com a vida Imaginando a cabeça De uma mãe Um filho foi morto O outro é envolvido Com tráfico Então aí a polícia Está investigando esse caso Para ver se realmente O irmão também Possa ter A ver Alguma coisa Relacionada com o crime E os outros dois primeiros casos Que nós trouxemos aí Primeiramente Márcia Foi menos de uma hora Ali na zona Naquela Dois homicídios registrados Na cidade de Minas De uma hora E os três E os três Todos são execução Me causa muita estranheza A gente aqui já Vendo muita coisa Aqui no programa Todo esse tempo Que a gente está aqui Conversando com você Que está aí do outro lado Quando a gente pega um corpo Quando a gente vê um corpo Como esse aí Com as mãos amarradas Para trás Nos custa a crer Que realmente foi engano Por quê? Porque teria dado tempo Dos autores Reconhecerem aquela pessoa Ou como sendo uma outra Pessoa que não Aquela Que estava sendo Realmente na mira Da execução Que é esse caso Que a gente está trazendo Para você aí agora Nos custa a crer Mas é óbvio Que a polícia vai investigar Vai saber exatamente Se foi um equívoco Ou se não Ou se como o Bruno disse Ele também poderia ter Algum tipo de envolvimento Com o tráfico de drogas O fato é que A mãe está chorando A morte de um filho E se realmente Esse filho foi morto Por equívoco Pode ser Que o outro também Corra risco de morrer E dessa vez Sem equívoco Ele realmente Estrar na mira De uma arma De traficante E acabar sendo acertado Sem equívoco Esse é o resultado Do tráfico de drogas Então Quem é usuário De torpecentes Procure ajuda Tem vários CAPS No estado Aqueles Centros de atenção Psicossocial Que fazem atendimento Para quem é usuário De torpecentes Procure ajuda Procure o psiquiatra Procure o psicólogo Saia dessa loucura Porque o fim Ou morre de overdose Ou mata a família Toda de desgosto Peça socorro Mas peça socorro Com a convicção De procurar o tratamento Não liga para a família Toda pedindo socorro E depois recai de novo Procura o tratamento Tenta pelo menos Sair dessa vida Porque essa vida É uma vida desgraçada É uma vida que acaba Na morte da pessoa Acaba na morte dos parentes Acaba na morte Dos familiares Então não vale a pena Uma vida tão triste Como essa De uso de torpecentes Então é muito melhor Você trabalhar Mesmo que seja na luta Mas estar ali Dando gosto para a família Trabalhando com certeza Com seriedade Do que ficar nessa agonia Toda aí De uso de torpecentes E morte precoce Como a gente sempre traz aqui A gente encerra o programa Da comunidade Com essas tristes notícias Mas amanhã Massa está de volta E vai trazer com certeza Muita coisa boa E traz também notícia preocupante Porque infelizmente Essa é a vida Que a gente vive hoje Vamos fazer coisas boas Sim Se Deus quiser Vamos trazer também Ronda policial E trazer a denunção Da comunidade Hoje Hoje às 5h20 Às 5h15 Você tem aí O Jornal em Tempo Com a Marcela Rosa Que vai trazer aí também Em detalhes Tudo que você viu aqui No programa da comunidade Não esquece de participar Do programa De mandar a sua reivindicação Que a nossa equipe Vai aí No seu bairro Com certeza E vamos mostrar Tudo o que acontece Por aí Aqui na tela do agora Eu volto na sexta Tchau gente Tchau Tchau